E dizer que esse ano a nossa festa de Natal da OVG, a participação da OVG, será na terça-feira, às 9 horas, na Praça do Coreto. Com brincadeira, com picolé, com lanche, com cachorro quente para as crianças, com pula-pula, com piscina de bolinha. E os brinquedos serão entregues na Praça do Coreto, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Vai ser toda uma estrutura, uma infraestrutura. As mães podem levar suas crianças. As ruas vão estar fechadas, vão estar toda uma equipe para organizar de animação para cuidar disso. Vai ser uma grande festa, que é o Natal animado da Prefeitura, Fundação, Associação Comercial, CDL, OVG e Governo do Estado.